Saudações, professor Gabriel Almeida por aqui em mais um vídeo do canal Mundo Kung Fu. Eu tenho falado ultimamente muito sobre as bases, da importância da gente estar praticando as bases com muito afinco. E hoje eu estive praticando bastante as bases e peguei um exercício que há muito tempo eu não fazia para melhorar a minha descida no Shubu, na base do gato. Já fiz um vídeo a respeito dessa base, de como você pode treinar para descer mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu trouxe um exercício diferente que eu não passei naquele vídeo, com um exercício a mais para acrescentar na rotina de treino de vocês. É um exercício auxiliar para você descer mais na base do gato. Essa base, muitas vezes a gente encontra ela também no final das formas, ou seja, dos tauluz, dos catis. O que dificulta ainda mais a gente estar ali com um condicionamento físico legal para descer nela bacana. E esse exercício ajuda bastante você que não está ainda conseguindo fazer. Então, eu vou colocar essa fita aqui nesse ferro. Mais ou menos na linha da cintura você encontra aí na sua casa um cinto, ou então a sua faixa de Kung Fu, uma corda. Algo que não vai arrebentar para você poder apoiar no local, mais ou menos na linha da sua cintura. Na altura da sua cintura, olha. Colocando essa fitinha é só você descer na posição de um agachamento e é essa linha de 90 graus que a gente vai fazer o Shubu. A única diferença é que a gente coloca uma perna apoiada na frente. Então, segurando, coluna reta, peso todo no calcanhar de baixo, aqui a perna da frente basicamente solta. Apoiou, 10% na perna da frente, 90% na perna de trás. Segura 3 segundos, troca de perna. Segura 3 segundos, troca de perna. Então, é um exercício que você pode ficar trocando aqui, olha. Durante 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, ok? E com o passar do tempo, você não deve ficar botando muito peso para trás, que nem eu estou colocando aqui. Você vai deixando o seu peso ficar mais equilibrado, a ponto de você não precisar usar mais essa faixa. Então, você pode começar a fazer com uma mão apenas, a mão do lado da perna que vai à frente. Coloca a outra mão na cintura, ok? Mantendo um peso mais forte ainda agora na perna da frente, como se eu fosse cair para trás. Joga um pouquinho o seu tronco à frente para equilibrar o peso. Mesma coisa aqui, você já pode parar um pouquinho mais de tempo, 5 segundos. Força bastante a perna e troca. Com o passar do tempo, a sua base começa a pesar, a enraizar. A sua musculatura vai ficando cada vez mais forte. E aí, a tendência é que você consiga cada vez mais soltar essa faixa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele foi útil para você, deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like, que é muito importante. Para você que é novo no canal, se inscreve no botão vermelho aí de baixo e ativa o sino de notificações. No vídeo anterior, eu falei, na verdade, no meu penúltimo vídeo, eu falei sobre a base cavalo, Mapu. Onde a gente equilibra o peso igualmente entre as duas pernas. 50% na perna esquerda, 50% na perna direita. E eu expliquei para vocês que ela é uma base que trabalha muito bem a bilateralidade. Porque é só você descer na base do cavalo que você já está fortalecendo igualmente as duas pernas. Já agora na base Shibu, a base do gato, a gente tem apenas 10% na perna que fica à frente. E a perna de base, a perna de apoio, tem 90%. Ou seja, basicamente todo o peso corporal em cima dela. Então, naturalmente, se você treinar muito mais para um lado e menos para o outro, você vai ficar com uma perna muito mais forte que a outra. Gerando um desequilíbrio corporal e algo que você não pode ter dentro do Kung Fu na sua vida. Você precisa estar totalmente equilibrado. Então, treine como eu fiz na fita. Igualmente para os dois lados. Isso é muito importante, ok? Então, essa base, ela funciona da seguinte maneira. Imagina que você está num combate. Se você deixa a base do gato lá com o peso na perna da frente, Qualquer golpe do adversário na direção da sua perna, ela está solta. Então, ela fica fácil de gerar um contra-ataque. Seja com ela própria, imagine que alguém venha te dar uma banda nessa perna da frente. Fica muito mais rápido de você levantar ela e contra-atacar em cima. Ou então, contra-atacar com a outra perna. Porque a transição, o peso já está na outra. Então, se você está aqui, fica fácil de você levantar a perna do Shibu, a base do gato, a base vazia. E chutar com a outra. Base vazia, ela também é chamada dessa maneira, tá? Postura vazia. Porque é justamente isso. A perna que está na frente está leve, está solta, está vazia. O gato, a base do gato, ela é de um animal muito, vamos dizer assim, controlado. Ele tem um alto controle dos seus movimentos. Então, ele quando está pisando em algum lugar de frente, ele vai com aquela patinha assim. Não sei se vocês já repararam isso. E é por isso o nome dessa base, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Zajan. Zajan.